Fala galera, boa tarde pra vocês, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos pra nossa aula 34, canais de tendência. Como traçar canal de tendência? Mas como traçar canal de tendência da forma correta, você sabe? É isso que eu quero te ensinar nessa aula. Antes de mais nada, eu queria pedir pra que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. Dá uma força aí pra gente, tá? Conto com vocês. Bora pra aula, roda a vinheta! Então vamos lá, o canal de tendência é uma replicação da linha de tendência pro lado oposto do movimento. Ele serve pra contextualizar e limitar suas operações. Por exemplo, se eu tiver uma LTA que estará marcada embaixo dos preços, eu vou replicar essa linha do lado oposto, ligando as máximas dos movimentos válidos. E aí, por que que limita as operações? Porque teoricamente o preço só deve chegar até aquela linha de cima. Chegou naquela linha de cima, ele já precisa estar retornando, ok? Retornando pra buscar a linha de baixo. E assim segue o canal, né? Busca a linha de baixo, busca a linha de cima, busca a linha de baixo, busca a linha de cima, ok? Então serve principalmente pra contextualizar e limitar suas operações. Concordam? Vamos lá, quando a LTA, ou linha de demanda, é arrastada para o extremo oposto e ancorada paralelamente ao máximo que se encontra entre dois mínimos usados para criá-la, a linha de sobrecompra é criada e juntos elas definem um canal de tendência ascendente. Este canal identifica o aumento do preço. Nossa, que trem confuso! O que você quer dizer com isso? Muito simples, galera. Então você tem um preço. E vai subindo. Subiu. Fez aqui a mínima. E aí ele já retorna pra subir, ok? Teoricamente, só isso daqui já te caracterizaria um canal de tendência, ok? Fez aqui a marca do pivô e tá subindo pra poder suprir pivô. O que você faria aqui? Você traçaria uma linha aqui, ligando os dois fundos, e replicaria essa linha aqui em cima, ok? Então, o preço deveria ir até onde? O preço, teoricamente, a partir daí, você vai notar que a mágica acontece. O preço vem só até aqui e retorna. Mas como eu sei que todo mundo fica tarado demais no mercado financeiro e começa a querer encaixar tudo quanto é técnica de uma vez só, o que eu gosto de esperar, certo? Que me ajudou bastante também. Eu vou passar pra vocês. Eu espero a confirmação. Então, bateu a alta, bateu a mínima, bateu a alta novamente. A hora que ele tá aqui retornando pra mínima, então aí, peraí, você já tem aqui, ó, dois pontos pra serem ligados, correto? E aqui também, ó, você já tem os pontos a serem ligados, ok? E depois é só esperar o mercado agir, né? Mercado vim. E trabalhar. Mas você já tem aqui, ó, esses dois pontos, né? Você já tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, tal como aqui embaixo a gente obrigatoriamente tem que ter esses dois, ok? Mas isso daí evita de você, toda vez que tiver querendo formar um pivô, de você já querer traçar um canalzinho de tendência achando que vai dar certo, ok? Porque não é a todo momento que vai ter canal de tendência, gente. Canal de tendência tem justamente quando os players já estão posicionados, estão aí apenas concluindo a montagem de suas posições, ok? Aqui no exemplo mesmo que a gente utilizou, ó, se você ver, fez aqui a máxima, fez a mínima. Daí no momento aqui de fazer a máxima, né? A gente já traça aqui os canais e o preço tende a ir sempre dentro desse canal de tendência, tá? É isso que eu queria dizer com esse exemplo, tudo bem? Mas ele tem que fazer esse toque aqui principal, ó, pra você fazer a traçagem, certo? Faz a máxima aqui pra fazer a mínima pra voltar pra máxima. Quando começa a voltar pra máxima é que você vai traçar esse canal aqui em cima, essa linha de tendência aqui em cima, certo? Para traçar um canal de tendência de alta, você deve ter dois fundos mais fundos e tentar encontrar uma máxima mais alta entre eles, como eu disse agora pra vocês. Por outro lado, se eu quero traçar um canal de tendência de baixa, eu devo ter duas máximas mais altas e achar uma mínima mais baixa entre eles. É a mesma coisa, concordam? A única coisa que inverte é porque a gente vai estar saindo de um canal de alta pra ir pra um canal de baixa, ok? Mas acaba que é a mesma ideia. Então, pra um canal de alta você tem que esperar, né? Aí você tem aqui as duas mínimas, ok? Pra você poder traçar. Eita, aqui ficou mal traçado, peraí. Aí. Então você tem duas mínimas, ok? Daí no que você tem duas mínimas... Aliás, eu nem traçei essa aqui, ó. Porque teoricamente é isso aí. Mas, pra você que tá começando... Ai, que eu dei a setinha de volta, tá aqui. Pra você que tá começando, é bom esperar a confirmação, conforme eu expliquei, ok? Mas, teoricamente, na explicação, é nisso aqui mesmo, ó. Nisso aqui a gente já forma. Daí a gente vai ligar os dois pontos mínimos aqui, ok? Projetar isso aí pra frente. E aqui a gente vai traçar a linha paralela do mesmo jeito. Pra ver a mágica acontecer. E no canal de baixa. A mesma coisa. Aliás, a gente pode até voltar também. Peraí. Fez ali, já faz o traçado. E replica esse traçado embaixo. Pra gente ver a mágica acontecer. Ok? Então, a diferença é só essa, ok? Porque aqui você precisava de duas mínimas pro canal de alta. Mas, pro canal de baixa, vai ser duas máximas, ok? Vai ser o inverso. Entenderam? É isso que eu tô explicando. Então, sobrecomprado ou sobrevendido, o trader deve estar ciente das condições de sobrecompra que são criadas quando o preço excede o limite superior do canal de alta. Devido a uma aceleração muito mais rápida, o preço atinge um ponto em que é altamente sensível a estabilidade a longo prazo e, em geral, a retirada de compradores mais experientes, sugerindo um enfraquecimento da tendência de alta. Eles geralmente jogam os preços pra baixo, obrigando uma correção. Ok? Eu vou dar exemplo mais pra baixo um pouco. Vamos continuar na aula. Por exemplo, quando rompe a linha de sobrecompra ou sobrevenda com muito volume e logo em seguida tem o SOT, o que é SOT? Vai lá na aula do... do... Wyckoff, ok? Na aula de Wyckoff você vai aprender o que é o SOT, na estrutura de Wyckoff. Então, é um sinal forte de reversão, ok? O especulador deve estar ciente das condições de sobrecompra. Essas condições são criadas quando o preço excede o limite superior do canal de alta. Devido a uma aceleração muito mais rápida, o preço atinge um ponto em que é altamente sensível a estabilidade a longo prazo e, em geral, a retirada dos compradores mais experientes, sugerindo um enfraquecimento da tendência de alta, ok? Apenas corroborando. Sei que ficou repetitivo. Mas, então, por que que acontece isso? Porque os grandes players dão aquela retirada do mercado, porque, pensa, eles estão aqui operando, né, o canalzinho deles, bonitinho. Então, estamos aqui no canal. E, de repente, a gente tem isso aqui, ó. Pum! Opa! Peraí. Eu estou comprado. A gente está subindo na negociação aí. Está bom que eu estou comprado. Para mim, é favorável subir desse jeito. Mas, tem alguma coisa de errado. Por que que tem alguma coisa de errado? Porque, daí, você começa a reparar que o preço está sendo sempre bem defendido. Ou seja, ele está sendo sempre bem negociado. E, de repente, sem negociação nenhuma, o preço alavanca dessa forma lá para cima. Então, isso assusta o grande player. E ele se retira do mercado para ver até onde vai essa intenção. Por quê? Porque, se for realmente uma intenção forte, ele precisa se posicionar, né? E, aí, é ponto dele começar a piorar o seu preço de novo, né? Colocando mais contratos, talvez, né? Ou, então, chega a um ponto no qual ele precisa realizar um pouco, né? Então, isso daí são as duas saídas que o grande player vai ter. Então, a priori, o que ele faz? Ele se retira do mercado. E, o que acontece quando ele se retira do mercado? Lembra que eu expliquei para vocês? Quando o grande player se retira do mercado, gente, a gente tem uma redução drástica do volume. Então, a gente vai ver isso aqui, ó. Essa pernada forte subindo com um volume muito reduzido. Ok? Um volume que é incondizente com essa subida toda. Que vai demonstrar para você que não tem essa negociação toda ali acontecendo com o preço subir. Ok? Vamos lá. Eles, geralmente, jogam o preço para baixo obrigando a correção, ok? Quando eles notam, então, que não tem nenhuma força para poder jogar esse preço mais aqui para cima, o que é que eles fazem? Né? Eles veem aqui que deu o retorno. Voltou de novo sem força. Não tem força para subir. Eles forçam o mercado de volta aqui para dentro do canal de tendência. Aí, você vai ver, novamente, aumento de volume. Ok? Você vê o aumento de volume, que é os players entrando fortemente para voltar o preço para dentro do seu canal. E, aqui, se você traçar para ver, provavelmente, faz um testezinho, né? Aqui, nós temos uma retração aqui de 50%. É... Onde pode vir esse preço, né? Fazendo essa correção de 50%. O natural é que ele venha até os 50% para fazer esse teste aqui de novo. Por que ele faz esse teste aqui de novo? Para ver se, realmente, isso daqui, ó, não tem fundamentos. Para ver se isso aqui foi só um fato atípico que aconteceu. Ok? Então, ele testa mais uma vez. Não tem essa vontade e, automaticamente, os preços já vão começar a cair. Ok? Vão caindo para o fundo do canal. Certinho? E, aí, aqui, nós temos um exemplo de canal traçado, né? Onde nós temos aqui a movimentação, né? Aqui, ó, uma mínima, outra mínima e uma máxima. Traça os canais. Depois que traça os canais, olha a mágica acontecendo. Respeito. 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 E, olha que o respeito passou para o dia seguinte, né? Olha aí só. Bem aqui, nós temos um gap, ó. Olha o gap aí. Então, passou para o outro dia, certo? Mas, aí, respeito. E, aí, o canal começa a trabalhar. E, olha aí só aqui que lindo, gente. Que estruturinha de Wyckoff linda, hein? Você precisa assistir a estrutura de Wyckoff aí, hein? Assista essa aula, não perca, tá? Mas, aí, nós temos a estrutura de Wyckoff aqui no final. Onde o mercado, provavelmente, vai tomar um direcional diferente. Onde ele deve se retornar, aí, para um movimento de alta, né? E sair dessa tendência de baixa que ele estava, ok? É isso que eu tenho para ensinar para vocês sobre canais. Lembrem-se sempre, então, aguardem a confirmação enquanto vocês estiverem começando, ok? Então, aguardem esse movimentação aqui, ó. Pera aí. Pera aí que eu fiz besteira aí. Então, aguardem essa movimentação aqui, ó. Estamos aí num canalzinho de alta. Então, aguardem a confirmação para vocês traçarem certinho aqui. E terem mais certeza que você está operando um canal, ok? Não façam apenas com a primeira pernada o que se é necessário. Deixa isso mais para frente. Quando você parar, você acostumar com essa teoria, e aí você parar de procurar canal em tudo quanto é lugar, aí você está apto para utilizar o canal da forma que eu utilizo já, que é, fez a pernadinha de alta, fez a de baixa, começou a fazer a pernada aqui de alta, já traça o canal, ok? Mas até lá, aguarde essa confirmação aqui, ó. É importante para você, ok? Para não correr risco de você achar, então, que você está operando o canal, e aí o preço é só fazer essa movimentação, e a hora que ele fizer essa pequenininha aqui, ó, onde está essa setinha, daqui ele já retornar para cair. Ok? Então, é isso que eu tenho para essa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Tem alguma dúvida? Clica no link aí de dúvida, vem falar comigo, ok? Um abração para vocês, até a próxima aula aí, tchau, tchau! Tchau!